Se você tivesse convidado... Tá chegando esse touch, viu? Beleza? Eu vou dar um... Ei, mano, vocês carregam um pudro aí? Peraí, toma aí, eu vou dar um negócio pro cachorrinho. Come aí, cachorrinho, come aí, come! Fica certo? Tô acabando de chegar da gandaia. Calma! Agora não sacanhar com o pudro. Bom dia, não, quero falar com você aí. Bom dia, a MTV tem um pudro de estimação. A primeira ideia que a gente teve, iam ser, sei lá, onze, doze convidados e tocar cinquenta músicas, era um negócio completamente impossível. Vem, Totó, vem, vem! Vem! Ai, cachorrinho bonitinho! Esse acústico complicado de fazer um, gravar ao vivo é isso. Se tem um show pra fazer e tem que gravar, tem que sair perfeito. Pô, esse daí é bom, cara. Esse daí é bom, cara. Esse daí eu conheço. É, você conhece o cabelo? É! 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 Eu não conseguiria fazer esse acústico alguns anos atrás, porque na verdade é um desafio musical muito grande pra um roqueiro, principalmente pra nós que começamos como punks em Brasília. nós continuamos punks na atitude. Brasília sempre teve muito, as bandas de Brasília, de tocar, compor as coisas primeiro no violão. E eu lembro que a gente via as músicas e achava que era punk rock, entendeu? Música Tem muitas músicas onde é só violões, dois ou três, baixo e bateria. E a gente acha que é possível você fazer coisas, inclusive, pesadas no violão. Veraneio Vascaína, por exemplo, é uma canção de punk rock que ficou legal. Eu acho. Vamos ver. A gente tinha a ideia de ser mais rock and roll, de fazer uma coisa mais simples. Depois de quase 20 anos tocando essas músicas, elas mudaram, elas evoluíram, toca-se de outra forma, pensa-se, vê-se a música de outra forma. E todo aquele registro que a gente tem ficou, é muito antigo. E vai ser bom então olhar essas músicas de uma forma diferente, com a cara nova, com a cara de hoje em dia. Então, isso a gente tava esperando muito poder fazer isso, gravar as músicas novamente. Música Olha que legal, mural da técnica. Puta, não passa isso não, vai queimar o filme todo mundo. Um, dois, da letra. Dois, três, foi. O produtor é o cara que tá tocando com a gente, é o Marcelo Susequindi. Ele trabalhou em dois discos do Capital, em 88 e 89. Ele conhece as músicas, ele tem a vantagem de ser um guitarrista também. A gente tá fazendo os arranjos aqui, tá fazendo o ensaio, graças a Deus, no mesmo teatro que vai ser gravado o evento, que é uma facilidade, né? Que não vai precisar desmontar e montar em outro lugar. E estamos adaptando algumas músicas do show elétrico pro acústico. Acordo às sete e meia da manhã, oito horas eu deixo a minha filha na escola, oito e quinze eu tô na academia, fico lá até nove e meia, vou pra casa, tomo um banho, tô aqui às dez da manhã. Todo dia, inclusive sábado e domingo. Tá sendo lindo. Tô me sentindo em casa, como se fosse no estúdio de ensaio, a gente ensaiando normal pra uma turma. A gente queria que a pessoa que nos acompanhasse tivesse três qualificações. A gente queria que ele tocasse muito bem violão. Reitero, violão, porque é uma coisa diferente de guitarra. É completamente outro instrumento. A gente queria que ele cantasse bem, que ele pudesse então fazer as dobras de todos os backing vocals. E a gente queria que fosse um amigo nosso. Então acho que a única pessoa que se qualificava era o Kiko Zambiaki. Eu ainda erro aquela primeira nota da parte alta, meu. Fico assim... É... Se um dia... Né, é isso? Se um dia eu... Tchau. E aí, vocês ainda dão a nota antes? Não sei porque porque que eu... Tô bem segura... Quando tinha assim... Aniversário de alguém, a gente ia pra casa. E fazia um som, mas nunca tocamos assim as músicas do Capital, né? O Tecladista é um cara que nos acompanha já há dois anos. O nome dele é Aislan. Ele era um fã que mandou material, acabou sendo incluído na banda de apoio do Capital. Já tá com a gente há dois anos. Primeira vez que o cara vai gravar com a gente. É um molequinho, tem 21, 22 anos e tá surpreendendo. Teclado, são os teclados piano, o órgão Hammond e o Fender Holds. Que são os teclados clássicos de toda a banda de rock'n'roll. A paixão, a grande paixão é o piano. Acho o piano um timbrão e esse daqui, demais, bem legal. Tá bom? O percussionista é perfeito, cara, o nome dele é Danny. Muito bacana, é um elemento novo no Capital. A gente nunca tinha tocado o percussionista. Vocês estão filmando, ó. O Chico Lambe-Lambe não sabe nem onde vai a bateria do violão dele. O Rubem Balteiro! Eu tenho a impressão que a sala em si vai mudar muito. Porque eu vi o projeto do cenário, ele é maravilhoso. Ele vai ocupar todo esse teatro, cara. Isso vai mudar. Baixo, guitarra, as três músicas que nem sempre são os três aqui. São cinco, bom. Bateria, produção, piano. Quatro cadeiras. São três posições de música. O vocal estaria aqui. O vocal estaria aqui e às vezes vem um convidado junto com ele. É que a gente tá fazendo uma luz também que trabalha muito... A gente tá trabalhando muito luz e sombra. A partir daqui começa a luz, ó. E luz. A luz, na verdade, tá aqui. Não, no dia 17 é complicado, porque tem luz, ó. A luz, na verdade, tá aqui. Serve de proteção. Já tentaram roubar ela várias vezes. No último show da gente apareceu uma gordinha lá querendo roubar. Mas ela faz uma proteçãozinha. Fica em cima do meu amplificador e o iluminador até dá um foco nela, assim. E aí no final do show, dombejinho nela. Aí fica tudo em paz. Vou colocar um clique bem legal pra vocês. Esses números todos são os BPMs, né? Ou clique. BPM é batida por minuto das músicas. Então a gente começava... Eu sempre toco no show sem clique, né? Eu só usava na gravação. Então aqui a gente começou, então, aí achando clique. Aí pegava uma música, colocava um andamento. Não, tá muito lento. Não, tá muito rápido. Aí apaga, escreve o novo e vai. Ao contrário, sei lá, dos Titãs e dos Paralamas, onde eles já vinham de discos ao vivo, onde eles já tinham revisto os singles mais importantes deles, a gente nunca tinha feito isso. A ideia por trás do nosso acústico é a simplicidade, a canção como ela é, os arranjos, as canções estão próximas ao que a gente gravou elas há vários anos atrás. Em geral, como a gente bola os shows, né, cara? De começar com o V1 vai pra cima e no final o V1 tem que acabar pra cima também. Então tá, então você ponto pacífico, começo e fim. A princípio a gente ensaiou tudo do Capital. Cada um dos discos do Capital tem alguma coisa. Quatro baladas. Não, desculpa. Três. Baladas de fato, né? Tem umas que são meio slow rock. Vai ser muito duro, acho que esse momento de dizer, putz, essa música não vai dar pra entrar. E aí eu acho que o leve desespero, eu acho que ela ficaria legal perto do fogo. Então, a gente teve um período de construção do cenário anterior de praticamente uma semana, foi feito num galpão. Todas as peças grandes transportadas aqui pro Teatro Mars. E aqui nós estamos há cinco dias construindo o cenário, inclusive pra deixar pronto pra banda entrar. Tocando violenta. Então, bicho, esses ensaios todos que tá acontecendo, tá sendo, na verdade, assim, é super gratificante. O resultado tá sendo super legal. Mas o dedo, bicho, foi embora. Cara, ó, a ponta dos meus dedos tão que nem solas. Parece até sola de pé mesmo. Pra quem toca guitarra a vida inteira e começar a tocar violão, assim, ralando do jeito que a gente tá ralando, é assim a broca. Esse negócio de quem sabe faz é uma coisa árdua pra cá. Essa bateria tem uma história também. Ela é a primeira bateria que as bandas de Brasília usaram. Essa bateria é a bateria dos shows do Aborto Elétrico. Dessa bateria que o Bonfá aprendeu a tocar, que o Gucci aprendeu a tocar. Nesse disco estão entrando três músicas novas, né? Tem uma música do Dado e do Alvin. Tem uma música minha e do Alvin. E a gente vai tocar também a música do Kiko. O que eu gosto muito é Fátima. É uma música, assim, que... Além da música, eu achava a música muito boa, a letra muito boa, que é uma parceria minha com o Renato Russo. E eu lembro que a gente tava conversando uns dias antes sobre o fim do mundo, o apocalipse, algo assim. Ele devia estar com isso na cabeça já. E ele escreveu uma letra que é meio isso, assim, é meio apocalíptica. E de repente o vinho virou água E a ferida não cicatrizou E o limpo se sujou E o terceiro dia Ninguém ressuscitou E aí, rapazes, beleza? Esse aqui é o nosso camarim, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tá aí, vai dar um braço natural. É que eu vou me falar disso, mas eu não tenho que falar de um braço que eu fiz. É, eu acho que é essa galera. Tcharam! Ninguém tá lá, né? Champanho, né? Para entrar o encontro. De novo, a próxima vez. Cadê a onda? Eu não queria essa calizeta aqui. Tem ela que tá aqui atrás. Juliana, isso aqui tá sendo assim, é gostando. É... É... Muito legal. É outra, é outra, né? Ela é menos... Não, dentro é bom. Dentro não tem como. Não, tem muito. Não, não, não. Não, não. Camisa não, não. Camisa não até pode ser, mas... Não, aqui ela tem... Olha, você vê na casa, tem coisa que eu achei. Mas assim que é? Eu não sei, é esses símbolos que não remetem, entendeu? Ou a nada, assim, particularmente. Não, não, não. É uma forma. É uma coisa de super-herói. Fico, cuidado. Ih, sacanagem. Falou isso, não use cueca. Agora a gente tá aqui no hotel, ao lado do teatro. E a gente vai tentar acordar o louro. Que acha que é uma tarefa meio em glória. Eu, pelo menos, nunca fiz isso antes. Graças a Deus. Gente, é o seguinte. Estamos aqui na recepção do hotel. Eu tô sabendo que tem um livro negro, aquele de colégio, de reclamação do louro. Mas eles não permitiram filmar, bicho. Deve ser cavernoso o negócio. Olá, boa tarde. Aqui é o quarto do Louro Jones? Ah, não? É que a gente ouviu umas vozes femininas, assim, em estardalhaço. Não é aqui não? Boa noite. É aqui que é o quarto do Louro Jones. Eu pensei que fosse pirado aí. Isso é sacanagem, hein? A gente passou por um quarto, Louro, que tava cheio de vozes femininas, assim. A gente achou que era lá. Mas, sabe, não era, né? A bolsa de ouro aqui. Não tem nada. Tem pó ali, só tem meia. Ainda bem que tem meia limpa. É foda, bicho. É porque não tem problema. Joga ali, tá bom. Pô, sai daqui esse horário. Não, antes até. Ó, isso aqui não é meu. Se não é meu, não, hein? Legal, hein? Não comi. Essa letra é de moça. Essa boca não é minha. Tem uma convidada só, que é a Zélia. É uma amiga das antigas. Ela estudou comigo no Marista, assim, é um zilhão de anos atrás. Ela é das novas cantoras brasileiras, uma das que eu mais gosto. Gosto muito do timbre da voz dela, que ela canta grave. Quanto é o nome? Boreia. 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 Acredite se quiser. Eu vi que deu uma pausa de um segundo. Eu vi que deu uma pausa de um segundo. Eu vi que deu uma pausa de um segundo. Eu vi que eu falo Júnior, eles diziam todos falar Boreia. São Paulo é... Ah, é, é. É só o do Fá. Não tem, mas deveria ser. Não tem. Não tem? Não tem. Eu vi que eu faço. Começa. Eu iria ter o primeiro refrão. Você pega o seguinte. Eu não sei de repente se você faz o segundo refrão sozinha também. E aí a gente alterna no final. Tá. Seria isso, né? Então eu pego uma parte, você pega outra. É isso? Como é que é para entrar? Eu não vou pro inferno. Eu não iria tão longe. Eu não vou pro inferno. Eu não iria tão longe. Eu vim, trouxe meu bandãozinho, que eu toco pouco, mas, sinceramente, uma levada folk, assim, pra fazer um charme com eles. Eu não vou pro céu também. Eu não sou tão bom assim. E mesmo quando encontrar alguém, você ainda vai ver a mim. É, a gente sempre cantou coisas muito diferentes. Por isso é tão interessante a gente se encontrar aqui. Num momento tão bom da carreira dele e num momento tão bom da minha carreira. E eu acho que a mistura e essa promiscuidade é muito bem-vinda. Eu vou entrar na sua roupa e onde você menos estourar. Embaixo da cana. Tá atrás da Zélia agora. Nos carros passando. No verde da cana. O capital inicial voltou ao começo, ao que eram os primeiros acústicos da MTV Brasil. E é uma coisa muito parecida com os acústicos americanos. Que é concentrado num lugar menor. E, na verdade, o cenário e a luz é totalmente concebida pro acústico. Quer dizer, não é um teatro que vai aparecer como um teatro no vídeo. Isso é uma mesa de iluminação. Aqui você tem a música marcada. Música 1, música 2, música 3. Se a gente mudar aqui, temos uma outra cena no palco. E isso sucessivamente. A parte da gravação é toda aqui dentro. O conjunto tem que tocar direito lá pros caras gravarem direito. Basicamente é isso. E daqui, depois que tudo gravado aqui nos gravadores, a gente dá uma ouvidinha e tal. E vai pro outro estúdio fazer o acabamento. Essa próxima música é uma música nova. Do Alvin e do Dado. Música muito bacana. Vocês vão gostar. Alvin L e do Dado Vila-Lobos. Não, não. Tudo o que vai. Tudo o que vai. Não tem nada. Música. 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 Aí, vamos fazer o rock'n'roll, certo? Boa sorte pra todo mundo. Obrigado, MTV. Ai, Jesus. Minutos antes, né? Vamos lá, vai. Degrau, degrau, degrau. Obrigada, obrigada. A MTV Abril Music tem o prazer de apresentar, de receber aqui no palco uma das bandas de maior expressão do rock'n'roll e com a participação especialíssima de Kiko Zambianchi e também de Zélia Duncan como convidada especial. Com vocês, Capital Inicial. Obrigada.